Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 22 de março de 2022. Pessoal, a escolha do general Braga Neto para vice do presidente Bolsonaro praticamente não é surpresa de ninguém. Mas há circunstâncias e implicações dessa escolha que precisam ser bem analisadas. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação é muito importante para ampliar a estrutura e melhorar o alcance dos meus vídeos. Lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já pingou seu Pix desse mês aqui, meu muito obrigado. Se ainda vai pingar, meu muito obrigado também. Lembrando que é a sua doação mensal que garante a independência das informações e análises deste canal. Vamos lá, pessoal. Muito bem, como eu disse, a escolha do general Braga Neto praticamente não é surpresa. O presidente Bolsonaro vem sinalizando com isso já faz tempo. Ele vinha especulando com vários nomes. Os últimos dois nomes, além do Braga Neto, era o da ministra Tereza Cristina. Mas, na verdade, ele vinha jogando os balões de ensaio para ajudar a alavancar os nomes dos seus escolhidos para concorrer ao Senado ou aos governos estaduais. Principalmente ao Senado, que a gente sabe que são prioridades os nomes que ele lança para o Senado nos Estados. Porque ele está de olho nos senadores que vão sabatinar ou empichar os ministros do STF. Mas o assunto aqui é Braga Neto vice. Sabemos que a escolha do vice em 2018 foi uma bagunça. Aliás, os bastidores da campanha do presidente em 2018 foram uma bagunça. Quem acompanha sabe. O presidente Bolsonaro escolheu o general Mourão na última hora, no apagar das luzes, na madrugada do registro da candidatura. Eu sou apoiador do príncipe Luiz Felipe. Apoiei a candidatura dele. Votei nele. Ele foi um dos nomes cogitados, além da Janaína Pascual. E foi um tal de troca de nome, troca de nome. Eu sei que o general Mourão foi escolhido na última hora. Portanto, não houve uma avaliação mais pensada, mais aprofundada. A campanha teve uma estrutura totalmente amadora naquela época. Teve a mão de Deus por trás do presidente. Como o pessoal costuma dizer, era realmente uma coisa que era para acontecer e aconteceu. E o presidente Bolsonaro teve aí alguns atritos com o general Mourão ao longo do mandato. E o general Mourão, de certa forma, cumpriu um papel que é aquilo que aí no jargão político chamam de seguro contra impeachment. Que os políticos, na hora de querem empichar o presidente Bolsonaro, sempre pensavam pô, vai tirar o Bolsonaro e botar o Mourão, melhor deixar o Bolsonaro lá. O fato é que o general Mourão, digamos assim, não é muito chegado à descrição. Gosta de emitir opiniões, gosta de aparecer na imprensa, divergiu do presidente Bolsonaro em algumas questões. Não é exatamente um conservador em temas que são caros ao presidente. O presidente designou ao general algumas missões importantes para mantê-lo ocupado, para que ele não ficasse apenas com uma figura decorativa. Uma das missões importantes que o general recebeu foi a questão da Amazônia. O governo recebeu uma balroada na largada, que foi a questão das queimadas na Amazônia. O general foi comandar as GLO de combate às queimadas na Amazônia para aplacar a sede da mídia nas primeiras tentativas de queimar o governo logo no início. Depois de algumas missões internacionais. Cumpriu bem o seu papel e agora, no final do mandato, houve um acordo do general Mourão com o presidente Bolsonaro. O presidente comunicou ao general Mourão que não queria mais ele de vice na próxima empreitada. O general aceitou. Vai concorrer a senador pelo Rio Grande do Sul, no Partido Republicanos, em aliança com Onyx Lorenzoni, que vai concorrer a governador. A eleição do Rio Grande do Sul vai ser objeto de um outro vídeo meu. Já fiz alguns vídeos sobre situação política nos estados. Finalmente, lá no Rio Grande do Sul, o cenário está mais claro. Vou poder falar lá do meu estado agora, que o cenário está mais nítido. Bom, escolha do general Braga Neto. Circunstâncias, implicações, desdobramentos. O general Braga Neto, ao contrário do general Mourão, é uma pessoa bem mais discreta. Ele não é dado a falar, não gosta de falar na imprensa. Eu acho que isso é uma característica importante para um vice. Além do que, ele revelou extrema lealdade ao presidente. O presidente enfrentou problemas com o ex-ministro da Defesa e os ex-comandantes das Forças Armadas, razão pela qual ele trocou o antigo geral ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva pelo Braga Neto e os comandantes das três forças, pelos atuais comandantes. Qual era o problema? O presidente enfrentou várias ameaças de impeachment e o antigo ministro da Defesa e os antigos comandantes das Forças Armadas revelavam uma postura passiva de quem não reagiria em defesa do presidente caso o STF e o Congresso Nacional abrissem um processo de impeachment contra o presidente. Esta foi a razão da troca. O presidente não se sentiu sustentado pelos ex-ministros e chefes militares das Forças e substituiu-os por Braga Neto e pelos atuais comandantes. E Braga Neto, apesar de discreto, é e foi leal ao presidente o tempo todo. Inclusive esteve no 7 de setembro no palanque com o presidente, esteve em motossiatas, em várias situações em que o presidente se manifestou politicamente, embora sem se pronunciar, lá no 7 de setembro falou poucas palavras, Braga Neto esteve sempre ao lado do presidente sinalizando publicamente que estava ali avalizando as atitudes políticas do presidente. Em linguagem militar e em linguagem política, isto é muito importante. Sinalização, simbolismo, lealdade. O presidente quer isso. Serve Braga Neto também, como serviu Mourão, de seguro contra impeachment. O presidente não quer um político de vice, porque a profissão de político é a profissão de quem almeja o poder. A consequência disso é que quem está ali pode querer o cargo do presidente no caso de abrir-se um processo de impeachment. Militares, em tese, são leais. O presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas. Na fase inicial do governo, muitos generais torciam o nariz para o presidente, como capitão. Acredito que o presidente Bolsonaro superou isso. Certamente ainda há uma ala dos militares desgostosa com o presidente. O exercício do poder muitas vezes implica em você ter que jogar cargas ao mar. Tem uma ala dos militares desgostosa com o presidente, Santos Cruz e outros. E esta ala dos militares, isso é uma questão importante também a ser tratada aqui, estava se articulando em torno de Moro. Moro naufragou. Não tem mais nenhuma chance, nenhuma perspectiva de poder. Pelo contrário, a candidatura dele está declinando, já está abaixo do Ciro Gomes. Não que o Ciro Gomes tenha crescido, o Ciro Gomes está estacionado. O Moro ultrapassou o Ciro caindo. E acredito que vai cair mais. O Podemos já tirou o dinheiro da campanha presidencial, vai destinar o pouco dinheiro que o Podemos tem para os deputados, para fazer bancada e sobreviver à cláusula de barreira. Consequentemente, o Moro vai ter que se virar, arrecadando dinheiro na iniciativa privada, para fazer a sua campanha. Se dependesse do Podemos, o Moro teria que sair da campanha presidencial. Vão deixar ele pendurado no pincel, sem escada. E os militares que estavam se articulando em torno de Moro ficaram sem pai nem mãe. E isso significa o quê? Que os militares, ou pelo menos a maioria dos militares do oficialato, que hoje é um pilar de sustentação do governo do presidente Bolsonaro, seguirá com o general Braga Neto, na liderança dele, seguirá com o presidente Bolsonaro. Isso é uma questão importante, porque as Forças Armadas, oficialmente, não são partido político, não estão na política como instituição, mas a presença dos militares no governo, militares da reserva, principalmente, foi um pilar de sustentação deste governo. Houve a remoção do establishment, do segmento corrupto, mamador da política brasileira, do poder. Não foi exclusivamente uma derrota eleitoral, foi uma mudança de poder, que precisa ser consolidada. Eu tenho dito aqui, a próxima eleição não é apenas a reeleição do presidente Bolsonaro. Quem vencer a próxima eleição consolida poder. Vale para o PT, aquilo que o Zé Dirceu dizia, ele diz que ganhar a eleição não é tomar o poder, eu digo, a próxima eleição vai fazer as duas coisas coincidirem, e será uma vitória eleitoral e uma tomada de poder. Vale para o presidente Bolsonaro e para nós que o apoiamos. Ganhar essa eleição significará um processo de continuidade do amadurecimento da direita brasileira, de enraizamento da direita brasileira no poder, de gente mais consistente, mais experiente no governo, de continuidade da faxina, de limpeza dos corruptos, de limpeza da esquerda de dentro do Estado brasileiro, e se o PT ganhar, gente, preparem-se, vai ser um desastre. Então a presença do general Braga Neto de vista tem todos esses significados, implicações e desdobramentos. Ele é um seguro contra o impeachment e ele é a consolidação dessa aliança. A aliança do poder de 2018 era uma aliança de liberais, conservadores, lavajatistas, de pessoal anti-PT e anticorrupção. É bom lembrar que, exceto pelo general Heleno, os militares, os generais, eles praticamente aderiram na reta final e depois entraram no governo. O general Heleno foi, talvez, o único, ou um dos poucos que entrou na campanha. Mas depois eles viraram um dos alicerces de poder do governo. Agora eles são parte, eles estão no projeto da reeleição. A turma dos lavajatistas do Morro está largando o Morro e está voltando para o presidente Bolsonaro. Agora, o presidente está reconquistando aquele miolo do centro, reconfigurando a aliança de 2018, se preparando para a vitória na reeleição. Estamos longe de ganhar. Tem muito trabalho para fazer, gente. Muito trabalho. Não subestime o PT. O PT está tenso. O Lula está preocupado. Tive informações lá de dentro da campanha deles que o Lula ficou especialmente com a recepção que ele teve lá em Curitiba. Está tendo uma mostrinha do que ele vai enfrentar pelo Brasil. Mas a gente tem muito trabalho para fazer, gente. Deus queira que o presidente Bolsonaro seja reeleito. Mas, enfim, a escolha do presidente Bolsonaro pelo general Braga Neto tem esse significado, essas circunstâncias, essas implicações e esse desdobramento. Eu sempre achei que se recairia a escolha sobre o general Braga Neto. Acho que a escolha está certa. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá. Aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Acompanhe meus comentários diários também nos meus canais alternativos. O Dextra by Paulo Moura, do Telegram. O Dextra Jornalismo, da Cos.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive. De segunda a sexta-feira, logo antes das duas da tarde. E lembre-se que o vídeo está acabando. Logo depois da vinheta, pinga seu Pix mensal aqui, porque é o seu Pix que garante a independência das informações e análises deste canal. Amanhã tem mais.